Nossa Matriz está finalmente reinaugurada. São 19 anos de Pau Brasil, com muito suor e dedicação de cada integrante dessa grande equipe. Nosso sentimento é de gratidão a todos os amigos, parceiros e colaboradores por terem feito desse momento tão especial. Fica aqui o convite para você vir conhecer nossa loja Matriz, que fica no Santa Luzia. Fizemos tudo com muito carinho para melhor te atender. E que venham mais 19, mais 30, mais 50 anos e estamos prontos pra isso. Pau Brasil, aqui a gente se entende. Pau Brasil, aqui a gente se entende.